Samba de Janeiro Samba, samba de Janeiro Samba de Janeiro Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Samba! Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro